Olha eu aqui novamente, papel de parede em Guarulhos, também trabalha com cortinas e persianas, sob medida e pronta entrega, o melhor preço do mercado. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, é apenas 1% do que eu tenho para oferecer para vocês. Cortinas sob medida, as mais lindas, cortinas, eu trabalho, confecciono, faço sob medida. O que eu preciso? Que vocês tirem a largura e a altura da parede e venham até minha loja. Escolho o tecido em cima das medidas que vocês trouxerem, os tecidos que eu tenho aqui, para a gente fazer a sua cortina sob medida, eu calculo o preço. Depois, após fechado o pedido, eu vou até o estabelecimento de vocês e vou tirar, confirmar realmente as medidas. Vocês não se preocupem que as cortinas ficam perfeitas, as barras, nada esbarrando, tudo perfeito. Vocês que estão aí com o cortineiro, fazendo o teto rebaixado, com espaço, eu tenho a cortina ideal. Que é voal e forro. Cortina do Bovis, as romanas com tecido, as cortinas Rolons, melhor preço do mercado. As cortinas sob medida em tecido, eu entrego no prazo máximo de uma semana. Você já imaginou deixar a sua casa com as cortinas prontinhas em uma semana? É aqui na loja papel de parede em Guarulhos. Eu aguardo vocês aqui. E não esqueça também, meus papéis de parede. Quer, não precisa pintar mais a parede, coloque papel de parede. Aqui no prazo máximo de 48 horas, eu deixo prontinho a sua casa. Venha, eu estou aguardando vocês aqui. Loja papel de parede em Guarulhos. E aí